como conseguir 2774 reais e 41 centavos como iniciante na monetização neste vídeo vou mostrar algumas coisas que eu fiz no mês de março de 2019 que geraram esses resultados aqui com vendas como afiliado beleza o que o meio que o final desse vídeo você entender como que eu fiz para você poder fazer os seus resultados também se você tiver dificuldade em ter resultado você não foi inscrito e se inscreve no canal que vai te ajudar com certeza a ter estratégias boas para você fazer venda eu tenho também meu treinamento de ensino 100% do que eu faço dessas coisas aqui pra fazer vendas como afiliado através do youtube tá esses resultados que foram através do youtube lembrando que não trabalha só com a monetizze trabalho também com a big bosa builder all e trabalho também com hotmart só que nesse vídeo só vou mostrar a monetizze beleza vamos lá e que eu fiz a primeira coisa que eu fiz foi entrar aqui na monetizze clicar em loja e olhar esses produtos aqui é o hall da fama o hall da fama os produtos estão sendo mais vendidos está realmente na primeira página aqui ó hall da fama eles são 100 bar está vendo sem bar é porque eles vendem bastante beleza aqui na página 2 ainda assim são produtos que vendem muito tá diminuindo sem bar ainda 98 79 diminuindo aqui até a próxima página que vai diminuindo através da quema e estão sendo vendido muitos aqueles são bem aceitos pelo mercado tá aí você pega um produto desse aqui por exemplo esse aqui ó destruidor de ejaculação precoce por exemplo pega esse produto aqui ó destruidor de ejaculação precoce produto está na primeira página faz tempo na monetizze vende bem tá aqui você faz o tema dele é o que ejaculação precoce você vem aqui na na no por exemplo nesse aqui ó no uber sugestes o site de pesquisa palavra chave que eu mostrei aqui escreve o tema dele então eu vou te dar aqui alguns dados tá eu escrevi errado para ajudar o mula é 40 mil buscas mensais para entender por que que vende aquele produto né vamos ficar em 10 palavras chave é que você tem idéias que as pessoas pesquisam na internet sobre isso aqui que eu faço eu vou nessas ideias aqui ó desde que tem buscas tá pesquisa conteúdo seleciona por exemplo a palavra tratamento pesquisa tratamento no google aqui são artigos brasileiros que falam sobre isso tá aí vou fazer assim ó vou copiar isso aqui vai abrir uma nova aba no google escrevesse em tradutor ela clicar em português ele vai ficar português para inglês esse aqui é uma resultado tratamento fazendo um vídeo um boleto 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 vou gerar tudo youtube tá pessoal só trabalho com youtube a população precoce tratamento é aí eu a tradução é essa aqui eu vou pesquisar isso aqui no google dessa forma que ela me dá um monte de resultado em inglês tá eu vou entrar em um desse daqui vou ver se é um artigo o artigo de blog é um artigo de blog apertar o botão direito colocar traduzir para português aí o google chrome é traduzir para mim tá uso google chrome tem que usar também google chrome só não tem essa função de tradução não tá é do google essa tradução não é possível traduzir essa página essa aqui está bloqueado por algum motivo aqui ó vamos ver se essa aqui dá essa deu a população precoce causas dicas tratamento eu tenho um conteúdo enorme que eu vou ler ele tá de cabo a rabo não vou ler lógico mas eu vou olhar se é realmente o conteúdo relevante aí que está dando dicas para o tratamento da educação precoce eu vou pegar esse conteúdo eu vou modificar algumas coisas eu vou colar no bloco de notas muitas coisas dele vou ler o que eu tô copiando e aqui vou ter um conteúdo para mim fazer vídeos tá vídeos para o youtube de canais de nicho caso tem canais de ejaculação precoce eu vou colocar conteúdos nesse canal eu sei que eu tenho 27 mil buscas mensais 27.100 busca mensais sobre a palavra ejaculação precoce tratamento então vou fazer um vídeo com esse título e com esse conteúdo que eu tô catando aqui em inglês tá vou mudar algumas coisas vou jogar no meu programa que faz aquela voz do google lá vou fazer um vídeo com com esse conteúdo vou acrescentar algumas coisas vou fazer chamada para ação no produto ali que eu mostrei para vocês a monetize tá esse aqui ó destruidor de operação precoce e com isso eu vou conseguir atrair público que está interessado nesse tem esse problema aqui aí automaticamente com a chamada para ação que eu vou colocar no vídeo eu vou fazer venda assim que eu fiz aqueles valores que eu mostrei para vocês e março eu comecei a fazer isso tá em janeiro eu tive alguns resultados depois de fevereiro tive mais em março eu tive mais aqui na monetize eu também trabalho com a hot março fazendo o mesmo processo e tudo isso que eu ensino lá no meu treinamento a criar vídeo duas ferramentas você fazer os a voz do google lá né a voz da que lê os textos pra você ensina você a montar os vídeos em time a editar vídeos ensina fazer o s o que é o principal que você fazer um vídeo dá um trabalho beleza destaque mas você no final se você não souber arranquear o vídeo não adianta nada o vídeo ficar lá pros mosquitos e é uma visualização 3 5 4 9 massa vai chegar 20 visualizações e nunca vai vender nada tá tem que ter tráfego tá eu vou mostrar pra vocês um vídeo meu que tá viralizando aqui ó olha só a quantidade de visualizações 112.100 visualizações em canais de nicho de sexualidade um vídeo só tá então se você conseguir fazer os vídeos e ranquear eles aquele vídeo que coloquei ele tá na primeira página então essas buscas aqui ó vem do google tá indo pra ele tá aparecendo no google no google além de ranquear no youtube tá uma determinada palavra chave esse vídeo me gerou muitos inscritos muitas vendas e com certeza tá fazendo meu canal crescer um dos meus canais é aí se você tiver os canais de início certinho você vai conseguir fazer os seus resultados mas tem que trabalhar muita gente não gosta de trabalhar que as coisas rápidas o pessoal me chama no whatsapp que você me recomenda que era uma coisa rápida eu falo vai vender água na praia cara vai vender água na praia que vende rapidinho lá é todo mundo com sede não sei o que porque não tem rápido não tem nada passa de mágica não tem nada que você faça que você vai fazer vendo assim do nada da noite para o dia tá você pode fazer sim muitas estratégias funcionam assim você faz da noite para o dia inclusive tráfego pago né mas só que você perde dinheiro se você não der certo é importante você trabalhar você acreditar você continuar fazendo e aprender o método certo tá o treinamento é o jeito que eu faço o jeito que funciona comigo eu faço dentro todos os dias acabei de mostrar a venda que vocês fez ali na verdade com boleto mas já fiz venda hoje então é isso galera é assim que eu fiz esses resultados que eu mostrei pra vocês em março de 2019 está em maio nesse momento que eu tô gravando um vídeo e o treinamento meu tá crescendo tá ajudando bastante gente pessoal tá aprendendo a fazer isso você já vê muita gente aí fazendo vídeos como eu faço tá inclusive pessoal copia até as capas minhas pessoal nem sem criatividade acho que você tem que aprender um treinamento aprender um método e adaptar ele para o seu jeito de ser o seu jeito de fazer tá fazendo o curso fazendo exatamente o que você faz lá você vai copiar todo mundo vai copiar e ninguém vai ter resultado por isso que eu não ensino assim o nicho que eu faço eu não falo assim eu mostro como você conseguir igual eu mostrei aqui eu mostro várias formas lá assim eu não mostra exatamente os sites que o acesso porque as pessoas vão pegar o mesmo site que vai ficar um monte de conteúdo igual na internet pessoal copia muito copia muito é preguiça de trabalhar você tem que trabalhar você tem que adaptar você tem que ser criativo tem que entender o mercado entender as necessidades com ferramentas desse jeito aqui só você conseguir ter resultado do mercado pessoal espero que esse vídeo tem te ajudado é compartilhe com os amigos aí e dá uma olhada nos outros vídeos do canal tem bastante dicas legais mas esse vídeo foi esse deixa um comentário que eu te respondo e valeu galera até a próxima